2 milhões. Esse é o número de pessoas que as pequenas construtoras empregam direta e indiretamente só em empreendimentos do Minha Casa Minha Vida em todo o país. 30% das casas do programa são construídas por pequenas empreiteiras, o que faz a economia local se aquecer. É aquele pequeno comerciante que vende material de construção, serralheiros, eletricistas, casas de material elétrico, encanadores. Toda essa cadeia é beneficiada a partir do momento que o pequeno construtor está investindo e está vendendo as suas casas. O ministro das cidades, Bruno Araújo, assinou nesta terça-feira uma portaria que flexibiliza as regras para as pequenas construtoras garantindo a permanência desses empresários no mercado. A ideia é aumentar a geração de empregos no setor da construção civil e manter a qualidade das casas. Os pequenos construtores correspondem com quase 30% do programa. É uma grande pulverização e um percentual muito alto. No momento em que o país precisa de grande atenção para enfrentar a recessão e desemprego, eles são fundamentais. A portaria faz com que as regras que foram estabelecidas, elas são prorrogadas com o prazo de julho do ano que vem, o prazo para a emissão do alvará de construção e vão ter até 31 de 12 de 18 de prazo para construção e venda dessas unidades.